Mas por falar em frio, não tem nada a ver com o que eu vou dizer, né, Mara? Vamos, vamos sim, porque a gente vai pra Campo Grande agora, direto com os... Olha ele aí, Gerson Vassoff, o galã da CBN. Rapaz, uma repercussão que tá dando aqui, o pessoal quer saber do seu Instagram. Muitos homens, inclusive, têm mandado mensagens pra mim dizendo... É dicas mesmo que ele fala, rapaz, dicas de vinho, moda, culinária, de como tratar bem as pessoas. Gerson Vassoff praticamente é um galã de novela, Dona Mari, verdade? Não é mesmo? É, seu Gerson Vassoff, hein? Sua fama aqui na Costa Leste tá, ó, lá em cima, viu? Já pode lançar um TikTok que vai bombar. O que você andou fazendo, eu falando que aí... Mas ontem o Fernando aqui veio me pedir umas dicas de moda, não sei porquê, mas eu sinto que teve algo a ver com você, viu? Tá vendo? Tá vendo que não é só eu? Até o Fernando, seu colega de trabalho e nosso colega de trabalho aí da CBN, também quer umas dicas. Ô, Gerson, mas você não veio falar de moda, hoje você veio falar de IPVA. É, meu amigo, você tem que trazer essa péssima notícia, né? Porque pra quem tem placa final 5, vence hoje. Exatamente, Israel. São dois avisos que eu tô trazendo, tá? E o primeiro é sobre o IPVA. A quinta e última parcela do IPVA, então, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores 2023, tem vencimento em 31 de maio. Então, hoje, tá? Fiquem atentos aí, proprietários de veículos de Mato Grosso do Sul. Essa arrecadação ajuda no desenvolvimento do Estado. Nesse ano, todos os débitos podem ser pagos também pelo PIX, que reduz aí o tempo de espera da caída do débito de até 24 horas pra, no máximo, em 5 minutos. Lembrando que são aceitos pagamentos realizados por qualquer pessoa física ou jurídica que tenha uma conta em uma instituição financeira ou instituição de pagamento. Importante ressaltar que o limite de horário e valor para realizar as transações são regras determinadas pelo Banco Central, tá? Quem não recebeu ou perdeu o boleto, pode acessar a segunda via. Acessa rapidinho a segunda via pelo canal de atendimento na internet. E o link já está disponível lá no nosso portal RCN67. Vai lá e procura a matéria sobre o Imposto de Renda. E o outro aviso é sobre o sorteio da nota premiada. Essa é uma boa notícia pra quem for premiado aí aqui em Mato Grosso do Sul. Tomara que seja aí de Três Lagoas ou se for eu também não vou reclamar, tá? O sorteio do concurso R$ 2.597 da Mega Sena será realizado nessa quarta-feira e como sempre os números serão utilizados para definir os vencedores da nota MS premiada. São R$ 300 mil em prêmios, sendo R$ 100 mil divididos entre os vencedores das seis dezenas e R$ 200 mil entre os que acertaram a quina com cinco números. Participa do sorteio nota MS premiada quem informou o CPF no momento das compras, recebendo oito dezenas aleatórias, das quais o consumidor poderá acertar até seis. Compras a partir de R$ 1 já podem participar, é só informar o seu CPF. No entanto, é preciso ficar atento, viu? Assim como no sorteio da Mega Sena, os ganhadores não são comunicados em caso de premiação no Nota MS premiada. Então sempre fica atento lá no site www.notamspremiada.ms.gov.br e fica sempre por dentro lá. Vai lá, coloca o seu CPF e verifica. Os sorteios ocorrem uma vez ao mês. E já já o link também vai estar disponível lá no nosso portal ensino 67. Boa sorte aí para todos para mais um sorteio da Nota MS premiada. Pois é, Gerson. Eu vou falar uma coisa para você, viu, rapaz? Eu ando com um povo tão pé frio aqui em Teresagor que eu vou te contar que é contagiante esse pé frio. Não ganho nada. É títulos de capitalização que eu compro. Não ganho nada aí, Zé. Não, títulos de capitalização que eu compro, não ganho. É rifa de colega de trabalho, não ganho. Bingo de igreja, não ganho. Nada eu ganho. E aqui em Teresagor tem um povo com sorte, está ganhando carro, ganha na lotofácil, ganha... Está ganhando tudo. Tudo para eles, nada para mim, seu Gerson. Brincadeira o negócio desse, viu? Estou tentando a sorte por aqui também, mas ainda não chegou a minha hora. A gente fica esperando, Zé. De acordo com a Ana Cristina Santos, né, a nossa apresentadora do RC Notícias, está falando, fica calmo, Zé. Você está ganhando experiência. Treino é treino e jogo é jogo. E a gente segue aí nessa vontade de ganhar, inclusive na nota do MS premiado. Ô, Gerson, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo aí, como é que está o clima aí em Campo Grande? Nublado, chovendo, frio? Tempo já está ficando calorzinho aqui, viu? Começou de manhã ali por volta dos 22 graus. Agora já estamos em 27 graus aqui. Já está bem mais ameno o clima aqui em Campo Grande. E a gente segue aí na expectativa de ver se o frio vai continuar. A gente segue nos próximos dias. Mas eu continuo de casaco como bom corumbainse que sou, né, Zé? E aí, eu vou te falar, viu? Os dois extremos, tanto o pessoal da costa oeste, Corumbá Ladário, quanto o pessoal da costa leste, Três Lagoas e região, sofre aí com esses climas, né? Com esse clima de frio e chuva. Porque lá em Corumbá também, um dia fresco, é nada mais do que 38 graus. Não é mesmo, seu Gerson Assofi? É. Gerson, obrigado, meu amigo. Bom trabalho para você. Uma ótima quarta-feira. A gente se vê amanhã aqui no TVC Agora. Fechou, Israel. Até amanhã. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas. E aí